Mas tudo bem, quero a placa. Agora apareceu aqui pra me processar o pedido. Vai ser mil dólares que eu vou gastar pra processar o pedido. Processei o pedido, pronto, já tenho a minha placa nova aqui, ó. Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma fonte aqui na Airman. Chegando pra trazer mais vídeos de GTA Online. E no vídeo de hoje, galera, eu vou estar ensinando vocês aí como colocar a placa personalizada nos seus veículos, beleza? Você pode ver aqui que o meu carro aqui não tem placa personalizada. E depois da atualização, antes era até mais difícil de você conseguir colocar uma placa personalizada no seu carro, né? Ficou muito tempo você tendo que fazer a placa através do aplicativo do iFruit, né? Que você baixava pra celular Android e tudo mais. Então quem tinha iPhone até nem era possível fazer aí a troca das placas. Mas agora é bem mais simples, mano, tá? E eu vou estar explicando nesse vídeo como você tá fazendo aí a troca das suas placas. Colocando placas personalizadas com o seu nome ou o que você quiser escrever aí nas suas placas, beleza? Então já deixa o likezão e bora pro vídeo. Primeira coisa, galera, você vai ter que acessar aí o navegador do seu PC ou do seu celular, né? Entrar na Rockstar, tá? Então você vai entrar aqui em Rockstar Games. Como eu tô entrando aqui, ó. Rockstar. Depois que você entrar aqui na Rockstar, você vai fazer login com a sua conta, tá? Caso aqui, se a sua não tiver logado, você faz login aí com a sua conta da Rockstar. Deixa eu vir aqui, ó. Já tô logado aqui a uma ponte, tá? Se você ainda não tiver logado, você loga com a sua conta, beleza? Depois que logou, você vai vir aqui nesses três pontinhos do lado de cá. E vai procurar aqui, ó. Você vai vir aqui em jogos, beleza? Achou jogos, só vai procurar aqui GTA, GTA Online aqui, tá? Entrou no GTA Online, você vai rolar aqui pra baixo. Vai abrir aqui, deixa esperar carregar. Tá? Vai ter aqui essas dicas e tudo mais que vai rolando aqui pra baixo, tá? E vai procurar a parte onde a gente tá falando sobre as placas, tá? Então você vai rolando, rolando aqui, ó. Personalize suas placas. Caso o seu esteja em inglês, é só você clicar com o botão direito aqui no seu navegador e pedir pra traduzir para português, beleza? E vai vir aqui personalizar suas placas. Então você vai clicar aqui em comércio já, beleza? Entrou aqui, você vai ter que ver se a sua fotinha tá aqui, tá? Seu personagem. E aqui são as placas que eu já tenho, tá? Inclusive eu tenho até esse pedido em andamento que eu vou cancelar agora. Vim, cancelar. E vou fazer um novo pedido da placa, beleza? Então eu tenho dois personagens, tá? Se você tá vendo aqui, eu tô com o principal aqui. A foto tá do principal, mas eu tô com o secundário ali que tá level 11, tá? Então você vê aqui qual personagem seu que tá aqui, tá? No caso eu tô com o meu personagem que tá ali logado, tá? Você tem que deixar aqui no GTA aqui logado o seu personagem que você vai fazer. No caso vai ser esse aqui que eu vou fazer as placas pra esse personagem. Então eu vou vir aqui agora em novo pedido, beleza? Vou aqui personalizar. O que que eu quero aqui de texto aqui na placa? Então aqui eu vou colocar o texto, tá? Então eu vou colocar aqui deixa like. Não dá certo like. Acho que não dá de colocar aqui caracteres personalizados, ó. Não dá. Tá? Então tem que ser só letras, tá? Então vamos por aqui. Eu vou colocar aqui. Eu já tenho um nome likezão. Eu vou colocar aqui likes. Então não dá de você colocar aqui, tá? Então a meta do vídeo aí, ó. Sem like, beleza? Então eu vou colocar aqui, ó. Sem likes. Então essa aqui vai ser a meta do nosso vídeo aí, beleza? Se te ajudou esse vídeo aqui, já coloca aí. Aqui você tem a visualização normal. Aqui você clica aqui. Você vai ver a visualização do carro com a placa, tá? Então no caso aqui eu cliquei em visão do carro. Aí ele vai mostrar aqui como é que tá o carro, beleza? E aqui você coloca 2D ou 3D. 2D é só a placa. 3D vai ficar a visão da placa 3D ou a visão do carro. Se você colocar aqui, você vê como é que tá ficando no seu carro, beleza? E aí agora vamos selecionar a cor do fundo. Eu quero ela preta. Não, vou colocar ela azul assim. Vai ficar bem bacana. Escolhi aqui o nome. Coloquei aqui a cor. E agora eu só vou clicar em próximo, beleza? Chegou em próximo. Agora você vai escolher em qual carro que você vai colocar. No caso, o meu carro que eu tô usando aqui é justamente o Karim Sultan, tá? Então você tem que ver se o carro que vai aparecer aqui é o Karim Sultan. Beleza? Aí tá falando aqui. Inicie o GT Online antes de fazer o seu pedido de compra. Ó, inicie a sessão. Então eu já tô com a sessão iniciada. E agora eu vou fazer o meu pedido, tá? Fiz o pedido. Pedido recebido. Passe na Los Santos Custos com o seu veículo Karim Sultan pra ver novas placas. Tá? Então agora o que eu vou fazer? Voltei aqui. Agora eu vou aqui no meu Karim Sultan e vou ir lá numa Los Santos Custom, beleza? Deixa eu ver se tem alguma aqui perto. Tem uma aqui perto do aeroporto aqui. Eu vou lá nessa daqui que tá mais perto aqui, tá? Então vamos lá. Ó, já apareceu ali. Aparece na Los Santos Custos com o seu Sultan para processar o pedido. Então já tá feita minha placa. Já tá lá aguardando o meu carro. Então quando você fizer a placa, tá? Antes até de você fazer a placa, é bom você entrar no GTA Online, escolher o carro que você quer que for a placa, tá? Escolhe um carro mais simples, tá? Não escolhe aqueles carros super tunadão ou de glitch ou alguma coisa assim. Escolhe um carro simples, tá? No caso aqui eu tô com o Karim Sultan, que é um carro que você pega na rua, mano. Esse carro que você pega na rua, ele tá? Só tá tunado, mas é um carro que eu peguei ele na rua, tanto que eu nem comprei esse aqui. Eu peguei na rua e coloquei na minha garagem, tá? Então tenta pegar um carro assim. Pega um carro qualquer, coloca na garagem, coloca localizador nele, tá? Que aí ele passa a ser seu. E agora eu vou vir aqui na garagem, tá? Na oficina e pedir pra eu me passar na Los Santos Custos que minha placa tava pronta. Beleza, cheguei aqui. Ó, aqui tem um aviso ali dizendo que o meu carro pode ser modificado na Benz e tal. Mas tudo bem, quero a placa, ó. Agora apareceu aqui pra eu me processar o pedido. Vai ser mil dólares que eu vou gastar pra processar o pedido. Processei o pedido. Pronto, eu já tenho a minha placa nova aqui, ó. Tá vendo? Já tô aqui com a placa nova. Mas aí eu quero pôr essa placa em outro carro. Também dá. É só você puxar o seu outro carro que você queira, né? Eu não lembro se eu tenho outro carro aqui. Deixa eu ver se eu tenho outro carro. Vamos ver aqui veículos. Eu vou ver veículo pessoal. Esse aqui é o cara insultando. Nesse personagem que eu não lembro se eu tenho. Vamos ligar aqui pro mecânico e vamos ver se tem outro carro aqui. E aí você pode fazer quantas placas você quiser. Quantas não. Você quiser não, mano. Tem um limite ali, tá? Aqui eu não tenho nenhum carro. Vamos ver aqui no fliperão. Eu tô só consultando mesmo, beleza? Vou chamar ele de volta aqui. E vou entrar de novo na garagem. Pode terminar de personalizar o restante das coisas. Caso eu quisesse personalizar novamente. Quantas placas eu posso fazer, mano? Vamos ver aqui. Eu vi em placas. Ó, personalize sua placa. Leve até, ó. Pode fazer até 30 placas, mano, tá? No caso eu já tenho essas placas aqui. Essa aqui já foi feita, né? Já tá instalada. Só que aqui ainda tá aparecendo assim. Mas ela já foi instalada. Deixa eu só atualizar a página. Pra ver se já deu ok. Então, esse link aqui, galera, da Rockstar Online License Plates, eu já vou deixar no jeito e já salvo aí pra vocês aí nos comentários fixado pra você fazer aí a sua placa personalizada e dar um tom melhor aí pra sua jogatina, né, mano? Com as suas plaquinhas bem da hora. Agora eu vou entrar ali na oficina só pra vocês verem. Tá? Depois que você fez aí, você puxou a placa. Agora é só você vir aqui. Não esquece, galera. Meta 100 likes, tá? Compartilhe o vídeo aí pra eu estar ajudando nessa força. Pronto. Eu entrei aqui dentro. Agora eu vou personalizar novamente. E aí, eu vou ter já a minha placa aqui personalizada. Eu venho aqui em... Agora é só procurar aqui placa. Placa. E agora eu tenho aqui as minhas placas todas. Ó, eu tenho essa aqui, que é da outra conta. Tenho aí o YouTube 150K, likezão. São as que eu personalizei. E aí, depois que você personalizou, você lá não precisa escolher tanto a cor pra ficar difícil, porque depois você pode trocar aqui. Beleza, ó. Que nem agora eu vou trocar aqui. Vou colocar essa aqui. E pronto, mano. Tá feito aí a minha placa personalizada do meu carrão. Agora ele tem placa aí, eu sentar likes. Posso colocar meu nome, posso colocar outra coisa que eu queira na placa. Beleza? Então é isso, moçada. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa o likezão aí pra fortalecer. Tamo junto. É nóis, valeu. Opa, tamo junto. É nóis, valeu. Fui. Opa, tamo junto.